Comece o dia se alimentando da Palavra de Deus. Receba todos os dias o Evangelho do Dia com o Padre Alberto Gambarini nas redes sociais. Facebook, Instagram, Padre Alberto Gambarini. Youtube, canal Encontro com Cristo. Spotify, Padre Alberto Gambarini. Cadastre para receber por WhatsApp 11 9 5771 2329 e também no Telegram, Padre Alberto Gambarini Oficial. A Palavra de Deus, renovando sua vida. Encontro com Cristo Aqui é seu lugar Encontro com Cristo Olá, toda sexta-feira é o grande dia da misericórdia. E por quê? Porque toda sexta-feira faz a gente voltar o olhar para o Monte Calvário onde nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, às três horas, na cruz, na hora da misericórdia entregou a sua vida a Deus por nós, derramando graças e mais graças. Levante a sua mão, olhe para Jesus misericordioso e reze comigo. Jesus, eu confio em vós. Eu sou o Padre Alberto Gambarini, pároco do Santuário de Nossa Senhora dos Prazeres e Divina Misericórdia que fica no Largo da Matriz, no centro de Itapecirica da Serra, São Paulo. Jesus misericordioso disse a Santa Faustina, toda a alma que crê e confia na minha misericórdia e irá alcançá-la. Rezemos a oração de Jesus misericordioso. Deus é maior do que todos os nossos medos. Nada se compara ao poder de Deus que é colocado à nossa disposição. Esta é justamente a oração do Rei Davi, no Salmo 55, versículos 4 e 5. Ó Altíssimo, quando o terror me assalta, é em vós que eu ponho a minha confiança. É em Deus cuja promessa eu proclamo. Sim, é em Deus que eu ponho a minha esperança. Nada temo que mal me pode fazer um ser de carne. Repare, é em Deus, diz o salmista, que eu coloco a minha confiança. É em Deus que eu coloco a minha esperança. Diante do medo, muitas vezes, nós nos deixamos intimidar, porque colocamos no medo um poder que ele não tem. Lembre-se sempre, o que você possui, Deus, é maior do que os teus medos. O medo estará sempre presente, o medo acontecerá, o medo surgirá sem ser programado. Mas, em quem você coloca a sua confiança, a sua esperança? Em Deus? Pessoas? Você mesmo? Se você quer enfrentar os seus medos, entenda, é Ele. As pessoas, dizia São Justino, podem até querer nos matar. Mas não poderão tirar a certeza que nós temos. Deus está conosco e Ele é maior. Eu convido você a colocar a mão no seu coração. E eu quero pedir ao Espírito Santo, este fruto de Deus. Pai, neste momento, cobre cada um destes Teus filhos e filhas com esta paz, diante dos medos que sempre acontecem. Fortalece-os, dai-lhes, Senhor, a certeza da Tua proteção, porque nós somos amados por Ti. Que você, neste momento, possa realmente receber a força desta Palavra, porque Deus está com você. Aqui, em seu lugar, Encontro com Cristo Eu faço parte da família Encontro com Cristo. Eu alcancei milagres através do programa Encontro com Cristo. Eu faço parte dessa família. Acabei de fazer a minha contribuição mensal ao programa Encontro com Cristo. Eu faço parte da família Encontro com Cristo. Obrigado a você que já é colaborador fiel e a você que, a partir de hoje, vai se tornar membro da nossa família. Acesse o nosso site www.encontrocomcristo.com.br Clique em Faça sua doação e escolha uma opção. Cartão de crédito, transferência bancária ou boleto. Escolha o valor que deseja contribuir. O pagamento do boleto também pode ser feito através do aplicativo do seu banco usando o código de barras. A evangelização não pode parar. Para mais informações, ligue de segunda a sexta-feira, das 8 às 18 horas. 11-4667-4353 Creia! Tudo vai passar! A benção da água, compadre Alberto Gambarini Em um mundo tão cheio de problemas, as pessoas ficam ansiosas. A preocupação excessiva, o medo das situações cotidianas, O medo de não conseguir chegar ao fim de alguma coisa e ter sucesso. Vamos rezar nesta intenção, pedindo a cura para a ansiedade. Entremos na Capela de Nossa Senhora dos Prazeres, em Itapecerica da Serra, rezando as três Avemarias. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus, Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Coloque neste momento as suas mãos sobre o seu peito, pedindo ao Deus Todo-Poderoso que tire estas preocupações e este medo para transformar tudo em confiança. Deus maravilhoso e Deus bendito, nós queremos pedir a cura para a ansiedade e a bênção para que estes teus filhos e filhas possam ter mais confiança no teu auxílio. Por isso, abençoa esta água, para que ela possa receber a graça de dar a todos aqueles que são ansiosos a cura e também a fé viva do teu auxílio. Amém. Beba um pouco desta água. Que o Deus Todo-Poderoso, com a intercessão de Nossa Senhora dos Prazeres, dê a você a bênção para a cura da ansiedade. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Deus te abençoe, os anjos te protejam e salve Maria! Você quer ter a experiência dos milagres em sua vida? Você quer receber cura para as suas enfermidades? Então esta promoção especial é para você. Dois livros que eu escrevi que irão impactar a sua vida e farão você ver que existe um milagre a cada dia em nossa vida. O livro O Tempo dos Milagres, mais cura das enfermidades, com 40% de desconto. Como adquirir estes dois super livros que irão realizar milagres? É fácil. Entre no site lojaencontrocomcristo.com.br ou telefone de segunda a segunda a sexta-feira das 8 às 18 horas para 11-4667-4353. Existe um milagre que Jesus quer realizar em sua vida. A mensagem do programa de hoje falou ao seu coração? Então, ajude-me a manter o programa no ar. Use o QR Code ou o telefone. Vamos nos tornar parceiros das bênçãos de Jesus para o Brasil. Obrigado.